Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é Alisson Tonassi falando para mais uma reflexão e dentro dessas reflexões que a gente vem tendo, eu queria trazer para os umbandistas noções do que a doutrina espírita tem que pode clarificar a visão do umbandista em relação a sua própria doutrina, ninguém aqui está querendo que o umbandista vire um espírita mas a gente está querendo que os conhecimentos que são concernentes do espiritismo que podem agregar aos princípios da doutrina umbandista sejam conhecimentos difundidos para que o umbandista não crie na sua concepção mitos que não têm fundamento, que eles concebam determinados conceitos que podem caracterizar depois de adquiridos, observação de determinados cultos conceitos que não têm nada a ver dentro da umbanda então, por exemplo, conceitos de espiritualidade, conceitos de como funciona um procedimento magístico que é realizado ali em todos os terreiros, numa gira de umbanda em todos os terreiros, tem procedimento magístico na hora que um caboclo puxa um charuto e dá uma baforada isso aí é um procedimento magístico e como isso pode ocorrer? então isso aí é importante dentro desses conceitos todos eu queria botar aonde o espiritismo está alicerçado nessa estrutura que é o conhecimento espírita ninguém, vou fazer questão de repetir ninguém quer fazer que o umbandista vire espírita mas quer fazer com que o umbandista vire alguém que busca conhecimento e esse alguém que busca conhecimento pautado em determinadas circunstâncias determinadas observações que aqui, a meu ver, Kardec colocou de maneira muito positiva e isso vai trazer ao umbandista um conhecimento agregado fabuloso fazendo até com que ele pare de ter algumas pernadas que tem por aí desses falsos umbandistas que querem usar da religião quando você bate o olho no médium que quer fazer trambicagem em alguém que quer dar um curso que quer fazer trambicagem ele vai ter determinadas compreensões e noções básicas que vão auxiliar muito então por exemplo, aqui, aonde está baseado os princípios básicos da doutrina espírita a doutrina espírita, ela está baseada em cinco princípios básicos ele está baseado na existência de Deus então Kardec, ele fala que é um fato a intuição da existência de Deus então a doutrina espírita, ela acredita na existência de Deus acredita na imortalidade da alma acredita na pluralidade das existências o que é pluralidade de existências? reencarnação você pode existir no plano espiritual você pode existir no plano físico ela acredita na pluralidade dos mundos habitados ou seja, você pode estar no plano espiritual em qualquer parte do universo você pode estar no plano físico em qualquer parte do universo assim que haja vida então a doutrina espírita orientada por determinados conceitos que a própria espiritualidade deu ela acredita na pluralidade dos mundos habitados e acredita na comunicabilidade dos espíritos ou seja, basicamente o que a doutrina espírita acredita é o que um umbandista acredita o umbandista acredita em Deus? acredita o umbandista acredita que existe alguma coisa depois do corpo físico quando esse corpo morre ele permanece algo? acredita o umbandista acredita na reencarnação ou seja, a pluralidade das existências você vem o seu espírito vem para a carne ou seja, encarna num corpo físico morre, vai para o plano espiritual e depois reencarna então o umbandista acredita nisso o umbandista esse aqui vai depender muito da linha de raciocínio de cada um pluralidade dos mundos habitados isso aí vai na questão de um pouco de compreensão no sentido seguinte Deus fez o universo o universo é uma coisa inconcebível no que se diz a infinito então a gente não consegue nem conceber o que é infinito muito bem e a gente pensa será que não existe mais alguém ou mais alguma coisa neste universo que Deus criou? a ciência busca isso? por que que isso não é algo plausível? então a gente tem que pensar nessa disponibilidade e na comunicabilidade dos espíritos o que que é comunicabilidade com o espírito? você pode, ó bater um papo com eles eles podem entrar em contato conosco e aí nesse processo do estudo você vai entender como isso vai como o espírito pode entrar em contato conosco para nós umbandistas o principal é a comunicação através da incorporação para nós a incorporação é o método mais claro e mais orientado é o método orientado por Zélio Fernandino de Moraes nesse processo já existia a incorporação antes mas Zélio Fernandino de Moraes disse que a Umbanda seria a manifestação do espírito para a prática da caridade só que muitas vezes fica subentendido que manifestação do espírito para a prática da caridade é só incorporação não é o espírito ele pode se manifestar pela fala pela visão pela audição ele pode se manifestar pela intuição e várias outras características mediúnicas que pode o espírito se manifestar o umbandista ele tem muito arraigado na cabeça dele que a comunicabilidade ela é incorporação e não é só isso muitas vezes você vai ter lá um cambone que ele vai ter visões e vai passar para o espírito dirigente da gira que ele vai ter a perceptividade da intuição de fazer tal e tal coisa e a Umbanda ela não trabalha isso muito bem nós Umbandistas precisamos começar a pensar em como proceder com os médiuns que não fazem parte das questões da da incorporação porque incorporação é uma um atributo do corpo físico a mediunidade é um atributo do corpo físico e nesse processo quem tem disposição para incorporar vai incorporar quem não tem não vai incorporar tanto é que aí a gente vê os ogãs do candomblé eles não incorporam os cambones não incorporam então a gente tem que ter um pouco de pensamento com relação a isso então repetindo existência de Deus imortalidade da alma pluralidade das existências pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade depois a gente vai tentar começar uma série que seria o livro dos espíritos para os Umbandistas para trazer conhecimento agregado da noção do que Kardec estudou e que foi uma obra muito bem feita em relação ao que é a espiritualidade a gente pode trazer e transcrever isso para a nossa Umbanda querida e fazer com que os Umbandistas sejam menos só de credulidade e mais de pensamento voltado à lógica ao entendimento né para justamente hoje em dia a gente tomar muito cuidado pelas pelas formas de conhecimento que estão sendo passadas por aí tem coisa que é lógica tem coisa que não é lógica e o pessoal está aceitando é por isso que a gente está trazendo esse tipo de reflexão de hoje então fica aí com Deus fica com Zambi com Lorun que Oxalá nos abençoe com Zambi com Zambi com Zambi